Olá, eu sou o Marco Felipe e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos ver um tutorial de como fazer o update do seu estabilizador Xeon Crane. É importante você entrar aqui no site chinês, xeon-tech.com, o link vai estar na descrição do vídeo. Aqui você coloca para inglês, aí você entra na página download, ele vem nessa página inicial com todos os modelos. Você pode entrar por aqui, mas é mais rápido entrando pelo download. Entrando pelo download você vem para essa página, aqui embaixo você tem um tutorial que o cara explica em inglês, como fazer para instalar o firmware update e aqui o que você tem que baixar. Você tem que baixar aqui o firmware update dele, você precisa baixar o drive dele aqui, se você estiver usando o Apple. Se você estiver usando o Windows, você baixa aqui. No meu caso eu estou usando o Apple, já instalei no iMac e vou instalar aqui o MacBook. E aqui o programa que vai permitir que você faça o upgrade, o update do firmware. Ele também permite que você faça calibragens no seu Xeon de acordo com a sua vontade, com o tipo de operação que você está fazendo. Aqui também ele encaminha os aplicativos de celular, você consegue controlar via Bluetooth o seu Xeon. Aqui se você estiver usando o dispositivo Apple com o iOS e se você estiver usando Android, você utiliza aqui. Aqui também já baixei e vou fazer o próximo vídeo falando sobre ele, dando dicas de como você utilizar e aproveitar melhor o aplicativo que você coloca no seu dispositivo móvel. Seja celular ou seja tablet. Bem, vamos aqui. Então já baixei o firmware, já baixei. A versão atual agora é a 1.54, né? E aqui o drive já baixei. Então vamos ver aqui. Os arquivos vêm esses aqui, ó. Vem o do drive, vem o da ferramenta de atualização, de calibragem e aqui o pacote com o firmware. Então vamos começar descompactando aqui. O que descompacta aqui do drive. Vamos descompactar também o da ferramenta, né? E descompactar o firmware. Pronto, estão os três arquivos aqui. Então vamos começar. Vamos instalar o... Aqui ele montou aqui. Vamos começar a instalar aqui o drive. É simples, dois cliques. Ah, é importante você vir aqui, ó. Na preferência do sistema. E aqui na privacidade e segurança. Você permitir que ele deixe você instalar programas de outras fontes diferentes que não venham só da Mac, Apple Store e de outra. Então é importante você clicar aqui e ter ciência que você está utilizando um programa que foi fornecido pela Zil. Se depois você quiser voltar o seu sistema de segurança para a Mac, para só baixar e só instalar coisas do Mac, fica por sua conta. Tá? Então funciona assim. Senão você não vai conseguir instalar, ele não vai permitir. Tá. Aí você lançou ali o... Lançou aqui o instalador do drive. É comum, é simples. Você procede a instalação. Ele vai pedir para você confirmar a sua senha de administrador ou de usuário. Né? Vai mandar você instalar. Aí você instala. Vou instalar de novo, porque não tem problema instalar em cima. Coloca minha senha. Ele valida. Aqui no finalzinho da instalação ele demora um pouquinho. Não se assuste. É assim mesmo. No iMac também foi a mesma coisa. Ele dá uma paradinha aqui no final. E depois decola. Depois vai. Diz que está faltando um minuto. Fica pensando aí. Fica instalando alguma coisa. Configurando alguma coisa. E depois vai para frente. Só tem um pouquinho de paciência. Que ele já evolui. Bem. Feito isso. É só fechar aqui. Agora vamos montar a imagem da ferramenta. Aqui ele vai lançar o programa que faz a atualização. Eu salvei. Eu passei para o meu HD. Passei para a minha pasta de aplicativo. Mas você não precisa passar para a sua pasta de aplicativo. Basta clicar aqui. Ele vai perguntar se você tem certeza que deseja abrir um programa desse fornecedor. E aparece aqui. Essa tela. Zio Gimbal Tools. Quer dizer. Ferramenta do Gimbal Zio. Aí você tem aqui abrir. Não está habilitado. Porque ele não está sincronizado. Ele mostra aqui. Que ele não está sincronizado. Que ele não está ligado. Aqui os parâmetros que você pode mexer. Aqui os parâmetros que você pode mexer para um lado. Para o outro. Roda. Sobe. E aqui a janela. A aba que você vai fazer o firmware update. Ele já vai estar conectado. Você vai indicar aqui o caminho. Ele está. No caso aqui. Ele está aqui. No desktop. Eu vou aqui em desktop. Digo aqui. Ele vai estar lá. Mas primeiro agora vamos então. Conectar o Zio no Mac. Então vamos lá. Junto com o seu Zio. Vem esse cabinho USB de um lado. E micro USB. Você pega o seu Gimbal. Liga ele. E depois segura. O joystick pressiona por 3 segundos. 3. 2. 1. Pronto. Ele ficou em modo Standby. Então se você soltar. Ele não vai girar. Se você não fizer isso. Ele vai ficar girando. E daí pode danificar o equipamento. Agora nós vamos colocar. O cabo. Micro USB aqui. Com cuidado para não apertar os botões ali. E vai conectar aqui no USB. Feito isso. Vamos lançar a ferramenta. Ele vai fazer aquela pergunta de novo. Clicar aqui para não perguntar mais. Está aqui. Ele já achou. Você manda Open. Ele foi. Ele já conectou. Aparece aqui o elo conectado. Então você já está conectado. Com o seu. Com o seu. Zion. E aqui embaixo. Nessa barrinha. Aparece o status de conectado. Agora o nosso interesse é. Ele aparece o nome do produto ali. O Crane. O Zion. Crane. Eu clico aqui em Update. E agora eu vou achar. Aqui no desktop. A pastinha que tem o firmware update que eu baixei. Que é essa pastinha aqui. Então vamos lá. Eu seleciono ela aqui. Dou OK. Pronto. Ele já achou o caminho aqui. Agora eu vou aqui embaixo. E aplico. Aplico em Upgrade. Ele vai ficar processando. Vai dizer aqui. Update completado. Levou aproximadamente em 24 centésimos de segundo. Por favor. Ligue o seu gimbal novamente. Para rodar o novo firmware. Bem. A atualização foi feita. É bem simples. Tivemos a confirmação aqui. Qualquer dúvida. Recomendo você que reveja o vídeo. E repita passo a passo. Muito importante você ter atenção. Na hora que você vai segurar ali. O joystick para baixo. Apertando para dentro. Assim não para baixo. Nem para cima. Nem para esquerda. Apertando para dentro. Durante 3 segundos. A forma fácil de você identificar. Contar os 3 segundos. É contar de trás para frente. 3. 2. 1. Aí você vai sentir que ele relaxa. Que os estabilizadores relaxam. E ele fica suave. Porque se você não fizer isso. Quando você soltar. A base aqui começa a girar. E você pode. Se assustar. E travar. E enfim. Dar um problema. E você danificar seu equipamento. Então o próximo passo agora seria. É você desligar ele. Desligar o programa aqui. Desconectar ele. Com cuidado. Sempre dando aquela balançadinha. No conector. Para ele não. Não lacear ali. Não deixar mais. Mais largo ali. E daí agora. Quando você ligar. Ele já vem. Já confirmou. Era atualizado. E aí depois. É colocar a sua câmera nele. Fazer a calibragem. Né. De peso ali. De balanço. Com um lado com outro. E utilizar. Se você gostou desse vídeo. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Boas filmagens. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.